Olha essa história, quero fazer uma pergunta a você que está me acompanhando. Você teria coragem de trocar o seu carro por uma bicicleta? Além de melhorar a sua saúde, também te traz economia. Os estudos apontam que você consegue economizar por ano até 13 mil reais, mas é claro que depende também do trajeto que você vai fazer. E aí, que tal trocar, fazer economia, melhorar a saúde? É um estudo inédito aqui no Brasil. Capacete para rodar segura? E a Alice está pronta para ir à escola de bicicleta. Enquanto o Cadu pedala, ela vai ali feliz da vida e chega tranquila. E aí, Cadu, e agora? Próximo passo? Agora é ir para o trabalho. São mais algumas quadras, uns cinco minutos, sem parar no trânsito. Com a bike, o Cadu deixou para trás a irritação nos congestionamentos. Eu andava 20, 30 minutos num carro, saia estressado, com raiva, às vezes competindo com as outras pessoas. E aí eu quis mudar disso e ir para uma coisa, contemplar. Muitos planos de vida também acontecem enquanto eu estou em cima da bicicleta, porque eu já estou com outra lógica. O Celso também se livrou do estresse e sente alívio no bolso. É impossível você pagar quase cinco reais um litro de gasolina, né? A economia que dá para fazer com essa alternativa depende, é claro, do caminho de cada um. Pesquisadores calcularam o quanto alguns brasileiros que optaram de vez por pedalar no dia a dia, deixaram de gastar com outros meios de transporte. O estudo acompanhou a rotina de cinco famílias no Rio de Janeiro, em que uma das pessoas usa a bicicleta. Para fazer os mesmos percursos de carro, o gasto médio seria de quase 13 mil reais por ano. E é impressionante que quando você coloca na ponta do lápis, esses números chocam. É uma economia de mais de mil reais por mês pela escolha, pela decisão de utilizar a bicicleta em detrimento de outros meios de transporte, especialmente motorizados individuais. De todos os deslocamentos no país, 4% são feitos de bicicleta. Este engenheiro de tráfego diz que nas maiores cidades, a prioridade deve ser o transporte público. E as bicicletas são um complemento. E o investimento em ciclovias tem que ser direcionado principalmente para a periferia. Numa cidade grande é onde a bicicleta é mais utilizada hoje. Em cidades pequenas e médias, elas podem ser uma opção verdadeira, real. Então, em muitas cidades de interior ou mesmo do litoral, deve-se fazer investimentos em infraestrutura para aumentar essa segurança. O meu carro está na garagem, está para vender lá. Eu mudei o meio de transporte mesmo. Melhora a vida, né, cara? Melhora tudo. É só benefício, né, cara? Para tudo. Bolso, saúde, para tudo.